Investidores do Reino Estamos de volta a mais um quadro Investidor do Reino, hoje estamos aqui com a Franciele Santos de Júlio de Castilhos vai compartilhar conosco um pouquinho sobre o estúdio Fran Santos, exatamente, se você acompanha dá aquela escutadinha sempre na rádio e TV Menorá, você já deve ter visto essa propaganda e a gente vai tirar as questões agora, as nossas dúvidas, você também que está ao vivo conosco se tiver dúvidas a respeito do salão do estúdio Fran Santos, pode botar aí no chat que a gente vai respondendo aí conforme for possível, bom dia Franciele, tudo bem? Bom dia, bom dia aos irmãos, bom dia aos ouvintes Bom dia, Franciele, a gente agradece a tua participação é muito bom ter você aqui conosco, né, para explicar nada melhor do que a Franciele mesmo para falar conosco como é que funciona, né Isso, a nova Investidora do Reino já trouxemos aqui para te dar um espaço para que todos possam conhecer o teu trabalho queria que sim, que tu já deixasse de cara quais são os teus serviços e a gente vai perguntando ao longo da entrevista Meus serviços, né, irmãos, eu faço progressiva, né mechas, extensão de cílios, designer de sobrancelha, o Lash Linsh o Brow Lamination, né trabalho com várias hidratações, né porque aqui a gente preza muito cuidado do fio, cuidado da estética, cuidado da beleza, né então a gente trabalha tudo com coisas assim que vai cuidar do cabelo do cliente que vai cuidar do fio, né que nem o fio da sobrancelha o fio dos cílios tudo isso vem com um cuidado que a gente preza muito, né Então envolve ali tanto a parte do cabelo mas também a parte do rosto, hidratação são muitas coisas, né e é principalmente o público feminino É, o feminino E como que começou, Fran? Como que tu se interessou por esse ramo do trabalho e desse tipo de serviço? Na verdade, né, irmãos eu trabalho nessa área de cuidados assim, desde os meus 12 anos eu comecei fazendo uni, né aí depois eu compressei assim num brick comprei os móveis pro salão ali tinha o salão completo, né mas eu não tinha os produtos, né e aí a irmã Grazi entrou em contato comigo porque a JC havia lançado os produtos, né que eu tinha se dedicado pela irmã Grace eu nem sabia que a irmã sabia que eu tinha os móveis e ali o senhor já providenciou com que eu tivesse os produtos eu consegui os móveis e veio os produtos, né então assim, foi mais arranjos dos irmãos pro senhor, né foi um combo e aí nesse combo entrou o Ed e a Magali, né mais pra botar adrenalina que nem eles assim, né e aí eles me incentivaram me ajudaram muito assim, sabe e aí surgiu o Estúdio Fran Santos que antes era o Shalom, né agora o Estúdio Fran Santos, né Legal Já faz quantos anos que você trabalha? Na verdade, quanto tempo tem aí em Júlio de Castilhos o salão? Aqui em Júlio faz pouco tempo eu tinha em Cachoeira, né e aí aqui em Júlio vai fazer um ano que eu estou aqui mas eu vinha de Cachoeira fazer a progressiva pro cargo-chefe do salão aqui, do estúdio é a progressiva a progressiva sem formal da JCS eu já fazia várias cidades aqui, né como eu não tinha o espaço eu atendi as cidades as pessoas se reuniam três, quatro eu ia na cidade fazia o cabelo né e aí agora eu me mudei pra Júlio de Castilhos e as minhas clientes que eu já tinha aqui então aqui vai fazer um ano que eu estou Que interessante, né a história tua sobre a junto com o Estúdio Fran Santos já envolve todo o corpo de Cristo os membros o auxílio e isso é bem importante a gente já ver que tem um relacionamento dentro do corpo mesmo que envolve o teu trabalho e então eu creio assim e pergunto pra ti que o Estúdio Fran Santos já sempre esteve envolvido com a Editora Vento Sul a Rádio TV Menorá o Pão de Judá também em questão de levar isso pras pessoas que você atende? Com certeza, né aqui no Estúdio a gente tem uma um expositor com os materiais da editora até porque a finalidade da JCS é junto levar os materiais então eu já tenho os banners e tudo assim e já vou levando isso porque a gente já tem o ID onde a gente vai tem que levar e é o momento que a pessoa vai ficar ali parada na tua frente vai estar só normalmente é só a pessoa que está atendendo e o cliente então é o momento perfeito, né pra pessoa falar às vezes se abrir e tu também conseguir entrar com o material com o auxílio pra ela, né tanto natural quanto espiritual com certeza, né irmãozinha eu não atendo multidões eu atendo uma por vez máximo duas então assim o senhor já me deu ali porque quando uma pessoa senta na cadeira ali elas colocam tudo pra fora sim e ali tu já vê o humor da pessoa porque quando elas vêm pro salão elas querem levantar a autoestima, né então é sinal que alguma coisa já não está bem e ali o senhor dá sabedoria onde começar, né e aí abaixa o aplicativo tanto é que o meu cartãozinho de visita atrás já tem o QR Code do salão do Pão de Judá do aplicativo então quando eu faço a propaganda junto do estúdio eu já faço o aplicativo junto, né levando o senhor junto ali e temos o grupo familiar também aqui no estúdio ah, mesmo dentro do salão ali envolve as pessoas que participam que tem mais pessoas que trabalham contigo ou trabalha sozinha não, o senhor não permitiu ainda é só eu mesmo, né irmão que legal é eu que falo o senhor me me capacita e eu faço todos os atendimentos que tem aqui, né a gente fica alegre, né de receber esses investimentos do senhor que a gente recebe esses compartilhares e a gente vê como a obra do senhor vai longe até mesmo no nosso circular, né que é um ponto importantíssimo porque a gente sabe que a gente passa muitas horas, né no secular e a gente tem que aproveitar esses momentos assim como a Franciele comentou que ela tem ali um estande ali com os materiais estendidos, né você também pode fazer o mesmo, né você que está nos ouvindo agora e tem o seu negócio local também pode distribuir os materiais da editora pensa só que bacana o pessoal vai passando ali para comprar alguma coisa e sai com a salvação né Franciele isso é muito legal é uma benção né irmãos porque eu louvo muito o senhor por essa oportunidade né de eu poder estar trabalhando né e ao mesmo tempo já levando o senhor né ter essa liberdade porque o que eu agradeço irmãos é ter a liberdade de falar do senhor né porque antes eu trabalhava em escolas, né e eu não tinha tanta liberdade para falar do senhor aqui dentro eu tenho essa liberdade para falar para o senhor sabe de falar do senhor sabe de poder auxiliar as pessoas não só na parte estética delas mas na parte espiritual né que é o que a gente é o que as pessoas mais precisam hoje né é da sua salvação né e resolver seus conflitos internos né é verdade quantas vezes né que a gente busca tantas formas de a gente suprir carências de forma externa né mas é aqui dentro que tudo vai ser resolvido quando é preenchido aqui dentro quando Cristo faz o preenchimento que só ele pode fazer a gente fica são né a gente fica totalmente saciada e com a paz de Cristo bacana e voltando um pouquinho para essa parte natural do atendimento aí do estúdio né se eu chego aí mas eu não sei o que meu cabelo precisa eu não sei o que que tá faltando tu consegue dar esse auxílio de falar teu cabelo precisa disso tá faltando isso consegue ter esse atendimento também sim é que antes é que antes de eu fazer qualquer procedimento eu faço uma avaliação do fio gratuitamente né a pessoa vem ela quer fazer veste mas eu tenho que fazer o teste para ver se o fio tá bom se o fio vai resistir né ver a tonalidade dela eu tenho a planilha de cores para ver qual que isso encaixa então antes de eu começar algum procedimento a gente tem uma avaliação é completo o atendimento muito legal e você ainda atende nas casas outras cidades também ou só agora no teu estúdio é o senhor tem me quebrado um pouco ainda né irmãos porque eu teria vontade de ir mas o senhor meio que fechou assim sabe tem algumas clientes que eu atendia antes que elas que fazem elas não abrem mão assim então assim eu tô orando para que o senhor resolva essa situação porque como eu tenho um estúdio para mim sair é complicado né sim então o atendimento seria exclusivo aí no estúdio hora marcada e tá aí no estúdio é e aqui a gente trabalha de domingo de feriado fora do horário né porque eu sou eu sou aqui o estúdio é flexível conforme a disponibilidade do cliente porque eles trabalham né então assim quem trabalha em mercado trabalha até sábado de noite então a gente atende no domingo tudo se for marcado a gente trabalha não tem restrições de horário muito bem você que é da região né Rio Grande do Sul aí perto de Júlio de Castilhos melhor ainda tá o WhatsApp da Fran Santos aí pra você na tela área 559 91270026 você pode salvar esse número tirar um print e ali dá pra ligar e dá pra chamar no atos pra tirar as dúvidas pra marcar é tudo por ali né isso pode sim e viu Fran vamos eu queria comentar aqui contigo também e deixar pros ouvintes a tua experiência como investidora né a partir desse momento sim eu já vi que tua relação com o teu trabalho e o senhor já é bem assim desde o princípio ali com o envolvimento dos outros irmãos que te deram auxílio pra trazer todas as coisas necessárias mas também agora como investidora do reino eu queria que tu comentasse aqui e trouxesse a tua experiência desde que tu decidiu fazer um investimento com a TV Menorá ai irmãos com essa parte assim o meu coração se alegra né porque eu tinha muito desejo no meu coração em ser investidora no reino porque eu vivo pro reino né irmãos não tem mais o que fazer nesse mundo né e a minha experiência assim de ser investidora do reino foi Deus me quebrando dentro de mim né trabalhando a paciência porque eu tinha o desejo no meu coração mas o senhor quer as coisas em ordem né e aí ele tinha que me organizar a minha parte financeira ele tinha que fazer eu entender que aquilo que eu ganho irmãos é pra investir no reino não botar o dinheiro fora né e quando eu me humilhei pro senhor que ele falou comigo eu me humilhei assim ó se abriram tanto no espiritual quanto no natural sabe assim ó e eu comecei aqui em julho irmão num quartinho eu acho que ele era o que uns dois por três né sala comercial aqui é muito caro irmão e aí o senhor me proporcionou irmãos alugar uma casa grande com a sala comercial pronta né bacana e ele duplicou o tamanho da minha sala e ainda me deu com uma baita sala de recepção né só só acrescentou sabe irmão tava tudo pronto mas tava tudo pronto né irmão só tinha que tá o vaso aqui pronto né é verdade quantas vezes acontece né já tá tudo preparado só falta a gente aceitar né o propósito do senhor às vezes a gente tá com outras planas mas o senhor já tem o melhor pra gente e bom foi ouvir o teu testemunho em relação a isso porque creio que muitas pessoas tem a vontade de investir no reino mas param e olham pra situação natural e pensam ah mas tá uma desordem né a minha vida financeira não tá como o senhor me ensinou e então creio que a vontade de ser investidor é do senhor sim mas então a gente precisa acertar essas coisas né aqueles ensinamentos que Deus traz pra dentro da nossa casa em relação a dízimos ofertas enfim cada um sabe aquilo que Deus precisa organizar mas é muito importante ter o testemunho ficamos felizes aqui com a tua participação e quero que tu deixe um incentivo final aí pra quem ainda não é investidor pra que tenha essa experiência maravilhosa de participar do investimento com a Rádio TV Menorá irmãos né assim o que eu deixo assim é que tá tudo pronto né a gente tem que obedecer a gente obedecendo investindo naquilo que é do senhor investindo no que é pão irmão Deus nunca vai deixar me soltar nada né e e a questão com o senhor relacionamento com o senhor na obediência irmãos é só provando de prove que vocês não vão se arrepender muito bom muito bem Francelli a gente agradece tua participação aí tá bacana a gente compartilhar né esse processo como é que funciona o salão agora a gente já tá sabendo aí se você precisa né de algum material coisa do tipo o Salão Fran Santos tem a parceria aí né levando os materiais com a JC também bacana demais se você não conhece também os produtos da JC então a Fran Santos trabalha com a JC né muito bem tá certo Fran muito obrigado vai lá pode falar pode falar não os produtos assim da JC irmãos veio acalhar muito porque assim ó é uma progressiva orgânica irmãos não tem formol e ela funciona a gente vive um mundo de mentiras e aí irmãos quando eu conheci o produto da JC a progressiva funciona assim irmão é verdadeiro então as coisas que é do senhor irmão é verdadeiro e acontece muita coisa o produto eu compro que diz que é uma coisa e não é então assim faz três anos que eu trabalho com a progressiva JC e eu não abro mão olha isso tem que contar que as minhas clientes já dizem né o que é JC eu disse Jesus Cristo pra elas eu digo ai eu vi que isso era divino só podia ser divino que legal então assim é uma benção que legal olha Deus tá certo Fran muito obrigado pela tua participação a gente vai ficando por aqui só que até uma próxima né com mais experiências vamos fazer outra entrevista em algum momento obrigadão obrigada Fran tchau tchau Deus abençoe a todos tá certo gente Fran Santos estúdio Fran Santos tá aí pra você na tela vou citar o número pro pessoal da rádio pra quem quiser marcar na agenda tirar dúvidas e pras ouvintes né Nicolás ela citou duas coisas que ela faz ali em inglês que eu não tenho a mínima ideia do que que é né então as irmãs que quiserem saber né pra que serve né as coisas que ela falou em inglês é o lash lifting e o brow illumination são técnicas de designer de sobrancelha né creio que é isso interessante é se você também ficou interessado né pode interessado só não posso ir né é sobrancelhos e cílios se eu não me engano eu também não sou das melhores pra isso muito bem vou deixar o número aí pra vocês área 559 91270026 salva este número como estúdio Fran Santos e pode tirar suas dúvidas e se você deseja se tornar o investidor do reino só entra no site da tvamendora.com.br vai ter o contato pra você tirar suas dúvidas né algo rápido simples a gente acha que é tudo muito difícil mas é fácil demais a gente já trouxe vários compartilhares e algo que flui né é só ter a vontade que vai dar certo seja como a Fran decida e invista no que é pão que Deus honra com certeza a gente precisa ter a nossa decisão né Deus faz a parte dele mas a decisão do homem o homem tem que fazer isso aí mais um quadro investidor do reino investidores do reino investidor do reino o que é o que é a gente precisa do reino que é o que é o que é o que é